Olá, o meu nome é Rui Fonseca e eu sou o CEO da Altronix, uma empresa líder em Portugal, especializada na área de identificação e fabricantes de rótulos e etiquetas. Este convite para ser embaixador do Programa Executivo da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesas em conjunto com a Universidade Nova é altamente relevante porque eu considero fundamental para as empresas portuguesas, os gestores portugueses, este tipo de formações. Eu próprio sou um exemplo disso, quando tirei a minha licenciatura aos 37 anos de idade, porque considero que é este o caminho que temos que percorrer. A busca por informação e formação é fundamental e neste Programa Executivo vamos encontrar cadeiras que, do meu ponto de vista, me parecem altamente enriquecedoras para aquilo que é o conteúdo das empresas nos dias de hoje, o conteúdo dos negócios difíceis que temos nos dias de hoje. É fundamental também para quem está a pensar, quer no nacional, mas também no internacional. Por outro lado, considero que o corpo docente, um corpo que eu acredito que nos vai trazer muita prática além da teoria. Eu próprio estarei presente a dar duas aulas em duas cadeiras, a acrescentar também toda a minha experiência de 30 anos de trabalho nas empresas. E, neste sentido, considero que esta aposta é fundamental para os gestores e para os empresários, no sentido de os munir de ferramentas para a difícil tarefa que são os negócios nos dias de hoje. Esta questão eu acho importante porque o facto de termos aqui uma pós-graduação que também dá acesso a pessoas não licenciadas, e nós sabemos que em Portugal existem milhares de pessoas não licenciadas, mas que têm a mesma ambição de aprendizagem e de busca de informação e formação. E, portanto, eu acho fundamental, imprescindível, que pessoas que não têm, não dispõem de uma licenciatura, porque as suas vidas assim não permitiram. Eu sou um caso em concreto que há uns anos atrás estava exatamente na mesma posição, ou seja, eu só tirei a minha licenciatura aos 37 anos de idade, e, portanto, termos uma abertura de programas de excelência como este para pessoas não licenciadas, eu considero que é fundamental para que o acesso a todos seja possível, e, uma vez mais, considero importantíssimo que gestores, e existem muitíssimos gestores que não são licenciados, e, portanto, o acesso a estes gestores a programas executivos como este, considero nuclear para, uma vez mais, a competitividade das nossas empresas na nossa economia nacional, e também para aquilo que é tão importante, que é a internacionalização dos nossos produtos e soluções para os clientes lá fora. O que me levou a aceitar este desafio é porque, de facto, eu próprio me identifico bastante com estes programas executivos. Eu, na realidade, já era empresário há bastantes anos, e, aos 37 anos de idade, decidi tirar uma licenciatura, também tirei uma pós-graduação, e ainda continuo a tirar um mestrado. Porquê? Porque considero que é fundamental para os gestores e empresários portugueses terem esta capacidade de busca constante por formação. A formação é valiosíssima, ajuda imenso naquilo que é os nossos trabalhos e desafios, nas empresas e no difícil que é os negócios nos dias de hoje, e, portanto, eu, enquanto empresário, ligar-me a este tipo de programas é fundamental, considero altamente relevante, porque considero que também temos a responsabilidade de ajudar as pessoas, de ajudar a economia, de ajudar as empresas a conseguirem um trabalho melhor, uma eficácia melhor, que nos permitirá ter uma competitividade maior, e eu diria que isso é o que mais precisamos no nosso país, é o que mais precisamos para as empresas e é o que mais precisamos para as pessoas, no sentido de criação de empregos, de melhores empregos, de empregos mais qualificados, e só com uma formação contínua é que isso é possível.